Tô aqui aparecendo pra vocês, gente, com essa cara inchada de sono. Cansada, viu, amores? Cansada. Mas já tô aqui no comércio. Tô tomando café aqui hoje até, que nem deu tempo de eu tomar café lá em casa. Aí tô aqui, vou tomar um cafezinho. Fiz um cafezinho normalzinho. Deixa eu virar aqui pra vocês, peraí. Tá estranho assim. Aí fiz, ó, um café que eu já tava tomando. Até que a minha marca do batom aqui. Fiz um cafezinho hoje puro. Não quis nem caputino hoje. Eu fiz um café puro. Aí, gente, fiz um bolinho de laranja ontem pra colocar de lanche pra os pedreiros. Eu nem filmei pra mostrar pra vocês, gente. Eu faço tanta coisa que eu não mostro por falta de tempo mesmo, sabe? Se eu for filmar tudo que eu faço, meu vídeo vai dar umas 48 horas de vídeo. Mas ontem à tarde eu fiz um bolinho de laranja pros pedreiros lancharem. Aí agora eu tô tomando café da manhã. Hoje é dia seguinte. Aí tô tomando café aqui, ó. Vou tomar um bolinho. Aí assei um pãozinho assim na chapa, ó. Duas bandinhas, né? Um pão só. E vou tomar café. Somente isso. Aí, gente, eu vou tomar meu cafezinho aqui pra começar o dia, né? Como mostrei pra vocês, o dia hoje tá lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Tomar meu cafezinho. E no decorrer do dia, o que a gente for fazendo lá dentro eu mostro pra vocês, tá bom? Então já convido você, que é novo ou nova por aqui. Ah, vim se inscrever e vim fazer parte da família Araújo, viu? Eu vou ficar muito feliz de ter cada um de vocês aqui. Comenta, compartilha, tá bom? Meus inscritos, gratidão, muita gratidão por vocês. Desejo que todos tenham um ótimo final de semana, gente. A gente com paz, com saúde, né? Fé. Tá bom demais, porque o resto a gente corre atrás, tá certo? Então vamos embora pra mais um vídeo. O que eu for fazer no decorrer do dia, eu mostro pra vocês, tá certo? Tem muita coisa pra fazer lá embaixo hoje. Prontinho, amores. Já cumpri o meu horário lá do comércio. Agora desci pra mostrar a bagunça que tá essa casa hoje. Vou tirar essas capas de almofadas pra lavar. Vou tirar essa coxa do sofá também. Dá a cadeira. Já comecei aqui, ó. Tá molhado do terraço, porque eu comecei a goar minhas plantas já. Assim que eu desci, eu já fui molhar minhas plantas. Ai, gente, vou começar a dar um geral nessa casa, porque a atuação hoje tá feia, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Agora, meus amores, eu vou suspender aqui, gente, as banquetas Vou tirar o centro também Vou desocupar aí a parte boa da sala, né, gente? Que eu vou jogar água nessa sala, viu? Hoje tá tão sujo, tão sujo Que não tem condições apenas de passar um paninho, não, gente Eu vou ter que, literalmente, jogar água mesmo 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 Se inscreva no canal E aí 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 Tá vendo, gente? Eu falei pra vocês que é bem fácil de tirar Sai inteira Não mancha o vidro Ela tirou com a maior facilidade Amores E aí Tá bem limpinha Tá bem limpinha Agora eu tô só montando no jarrinho E vou colocar ela ali Pra dar aquele tchan Gente Vou fazer um cuscuz Vou fazer um cuscuz Vou pegar ele lá Saí do comércio Saí do comércio Tomei um banho E francar do meu pai Aí Agora eu vou deixar aqui Esse cuscuz É Dando tempinho Pra ele hidratar, né? Vou jogar isso aqui fora E vou mostrar ali pra vocês Minha filha tá descascando camarão Que eu vou fazer um cuscuz recheado De camarão hoje Pro jantar Pronto Ela tá descascando Ela tira a casca todinha, gente Deixa só o filezinho Aí ela tá aqui descascando E eu vou fazer um cuscuzinho recheado Olha, amor Eu vou fazer um suquinho da cerola Ó Bastante a cerola, gente Olha o tamanho do saco Olha só Aí eu vou tirar algumas aqui Tava na geladeira Não tive tempo de fazer poupa ontem, gente Me atacou uma tosse Aquela tosse alérgica ontem Do nada Tossi muito Se eu fosse mexer em coisa gelada de noite Eu ia tossir mais ainda Ainda tô um pouco pigarrenta hoje Aí eu vou pegar aqui uma Uma quantidade Aí eu tô jogando pra aqui Eu tava colocando água aqui Eu desliguei por causa do barulho da água Aí, gente, eu vou fazer Um pouco de suco de acerola Pra acompanhar ali o cuscuz encheado De camarão Que vai ser a nossa jantinha de hoje Agora eu vou fazer um suco bem forte Que aqui Esse tempo, gente Chove, estia Faz sol Tudo no mesmo dia Faz chuva Forte, intensa Daqui a pouco abre um solzão De 300 graus Haja saúde, viu? Lavar aqui Pronto, amores Eu fiz o suco, ó Eu fiz duas garrafas A poncheira de dois litros E ainda me ficou esse tanto aqui, ó Gente Tá vendo? Isso aqui eu faço suco pra almoçar Durante a semana ainda E tá bem forte, viu, gente, ó Bem Estão vendo como tá bem grosso E não gosto de fazer Aquele suco ralo, não Gosto de fazer um suco bem grosso Aí, pronto Fui essas duas garrafas E a poncheira que a gente vai usar agora na janta Ó Dá um pouco ruim a iluminação aqui Mas dá pra vocês ver direitinho Pronto, amores Aqui eu já coloquei a panela Pra aquecer Aqui eu tenho tomate, cebola E uma cenoura raladinha Os camarões já E aqui alho poró Eu vou colocar manteiga Nessa panela aqui Pra dourar a cebola E acrescentar o camarão E depois eu boto as outras coisas Pronto, gente Já botei a cuscoizeira aí Como vocês estão vendo Já botei água embaixo Aí aqui Refogou bem Refogadozinho Em seguida Agora eu vou entrar com os camarões Tá, gente? Vocês sabem que camarão A gente não precisa deixar muito tempo Ele no fogo Pra não ficar borrachudo, né, gente? Por isso que eu tô refogando bem as verduras Antes de acrescentar o camarão Vou refogá-lo bem E agora já vou entrar com o creme de leite Eu botei uma caixinha completa Porque aí eu tenho um quilo de camarão Também vou acrescentar meia maionese, viu, gente? Fica bem gostoso Bem cremoso Esse recheio Perfeito Aí pronto Vou misturar bem Deixo dar uma fervura bem rapidinho De um minutinho, dois minutinhos no máximo E já tá pronto o nosso recheio Pra gente começar a preparar o cuscuz Ótimo, meus amores, ó O flocão aqui já hidratou Minha cuscuzira tá aqui Meu camarão está aqui E agora eu vou montar, gente Ó Eu não vou conseguir filmar muito bem Não que eu tô segurando com a outra mão Mas eu vou intercalar aqui Ó Uma camada de massa E uma camada do recheio E uma camada do recheio Agora eu vou botar recheio E em seguida mais massa Até terminar a massa e o recheio, tá bom? Olha, amores Essa é a última camada de recheio E agora eu vou colocar a última camada de massa Pra botar pra cozinhar Pronto Coloquei a última camada aqui, ó Da massa E agora eu vou finalizar aqui em cima, gente Com um pouquinho de parmesão ralado Esse parmesão ralado Ele é bem grossinho, ó, gente Ele é daquele presidente Da marca presidente É bem grossinho os flocos dele Fica bem gostoso Aí vou finalizar aqui Mostro pra vocês Quando sair do fogo eu já já almoço Pronto Coloquei Agora eu vou tampar Daqui uns 15 minutinhos Tá pronto, gente E esse parmesão vai derreter aí por cima Ele é bem grossinho mesmo Essa marca presidente Ela é um pouco mais cara Mas é ótimo Parece que a gente pegou Um pedaço mesmo do parmesão E ralou ali na hora Ó Vou tampar Pronto, amores Eu vou desligar aqui o fogo Ó Que maravilha, gente Quentinho Quentinho Agora a gente vai comer, viu, gente Tô morrendo de fome Pronto Coloquei na mesa Botei suco Na mesa também Também coloquei um gelinho aí, né, gente Suco Só presta gelado E cada um se sirva, viu, gente Não montei mesa posta Já é tarde Já tô bem cansada E agora eu vou comer, gente Que eu estou faminta E aí, amores Vocês estão servidos, gente Pense que cheiro delicioso Que tá aqui Prontinho, amores Olha, gente Terminei de arrumar a casa Não filmei mais pra vocês A tosse atacou Mas vim mostrar pra vocês Tudo finalizado Deixa eu ajeitar aqui a cortina Pra vocês verem Pra vocês verem A porta, ó Que eu fiz a remoção total Vocês viram minha Filha tirando pra mim Não foi com a maior facilidade, ó Aí, gente A porta Foi feita a remoção total Ó, da película Tá vendo? Deixei ela assim Lisinha Toda transparente Aí, gente Tá faltando colocar o outro lado Da cortina Que ainda tá lavando Porque É, ficou Hoje a porta tá fechada Tobias fez xixi dentro de casa Tá chovendo muito aqui, gente Estiou um pouquinho agora Deixa eu mostrar pra vocês Que ainda tá molhando lá fora, ó Aí a porta tava fechada Tobias fez xixi dentro de casa Bem pertinho da cortina A cortina arrastou com o vento E bateu Então eu tive que tirar a cortina Que tava limpinha pra lavar Mas eu já já boto A máquina tá centrifugando já Ó, gente Também como vocês viram no vídeo Coloquei essa plantinha aqui Em cima da cristaleira Ó Gostaram? Aí coloquei essa plantinha aí Pra dar mais um charme, né, gente? Que verde Nunca é demais dentro de uma casa, né? Aí ficou assim Pra dar um charmezinho Pra cá A potrona Aí eu coloquei essa almofadinha De cacto Né, gente? Tem tudo a ver com Com as coisinhas de casa, né? Aí coloquei a almofadinha Vou usar com ou sem, né, gente? É porque a gente acostumou sempre A ter uma almofadinha Aí eu deixei com Mas ela ficou tão fofinha Agora Antes a gente colocava almofada mais Porque ela tava dura Mas agora tá assim Aí a potrona O puffzinho tá aqui, tá, gente? Que às vezes eu coloco o puff Ali Em conjunto com Deixa eu alinhar aqui Que eu fico de agonia Quando o churrezinho não tá Assim Assim Às vezes eu boto O puffzinho Ali junto com a benzinha Porque aí dá pra sentar Ali, né? Quando for assistir televisão Quiser puxar um pouquinho pra frente Senta ali Às vezes eu boto aqui Com a potrona O sofá também tá assim Troquei as capinhas de almofada Como vocês viram Tava suja já e troquei Coloquei essa mantinha Hoje verdinha, gente, ó Que eu coloco na minha cama Como eu falei pra vocês Aqui em casa as coisas andam, viu? Manta da cama Vem pro sofá Manta do sofá Vai pra cama E decoração que tem na sala Vai pro meu quarto Decoração do meu quarto Vem pra sala Aquela outra Plantinha que tá ali, gente, ó Era lá do meu quarto Que ficava lá Em cima da televisão Na prateleira Aí eu trouxe ela pra cá hoje Porque a que ficava ali Foi justamente A que eu coloquei Ali em cima da cristaleira Aí lá no meu quarto Eu vou botar outra coisa Mas aí eu mostro a vocês Quando eu for fazer Outro vídeo do quarto Aí por aqui também Tá tudo limpinho Eu vou fechar Só um lado de cortina mesmo Já que a outra cortina Tá na lavanda E eu vou abrir a porta Que tá fazendo calor Chovendo, mas tá calor Ó, pronto, gente Aqui também tudo limpinho Ó, limpei o vaso Limpei o vidro do aparador Ó Tirei o tapete Aquele tapete Aquele tapete pequenininho Que eu sempre coloco aqui Eu tirei um pouco Porque esse tempo frio, gente Tobias é danado Pra tá fazendo xixi nas coisas Aí eu tirei um pouco Tudo limpo Eu limpei o rack Eu limpei o centro Eu limpei as poltronas Eu limpei as banquetas Eu limpei tudo Mas eu não filmei tudo pra vocês Devido a minha tosse Tinha atacado muito forte Mas tá tudo limpinho Dentro de casa Cozinha também Tá tudo ok, ó, gente Tudo limpinho Tá vendo Tudo ok Tudo em ordem Ó Lá atrás tá Tô com a máquina ligada ainda Lavei bastante roupa hoje Tá batendo a última remessa Mas também tá ok E assim estamos, gente Nessa paz Espero que vocês tenham gostado A faxina que Mostrei pouca coisa pra vocês Mas espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado também Da jantinha que eu preparei Viu, gente? Eu vou virar a câmera aqui Pra dar um tchau pra vocês Então, meus amores Eu voltei Apareci aqui Pra encerrar o vídeo com vocês Já tô com outra roupa, viu, gente? Porque já é noite por aqui Eu já tomei banho Mas vim encerrar aqui o vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Do videozinho de hoje Gravei com muito amor Com muito carinho Como sempre Tá bom? Então, um grande beijo Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Tchau!